Estamos no mês dedicado ao enfrentamento à violência contra a mulher. O agosto Lilás discute a conscientização e o combate a esse tipo de crime que faz milhares de vítimas no Brasil todos os anos. Estatísticas alarmantes. 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil em 2022. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha revela que 28,9% das mulheres, o equivalente a quase 19 milhões, relataram ter sido vítimas de algum tipo de violência. É o maior percentual da série histórica do levantamento. Quase 51 mil mulheres sofreram agressões diariamente no ano passado, o que equivale a um estádio de futebol lotado. E 45% das vítimas não fizeram nada após sofrer o episódio mais grave. E para combater este tipo de crime, o mês é de enfrentamento à violência contra a mulher. O agosto Lilás faz referência à data que foi sancionada a Lei Maria da Penha, que faz 17 anos em 2023. É o mês que a gente intensifica as informações, o enfrentamento, as ações, não só na OAB, mas no geral, no município de Presidente Prudente. Então, são intensificadas em município de Presidente Prudente. A gente conta com a Rede Mulher, que é uma rede que tem vários órgãos interligados. Então, a gente aproveita esse mês para intensificar as informações, o enfrentamento, qualquer tipo de ação que possa levar à conscientização da população de um modo geral. A Lucy Lima foi vítima de violência doméstica durante 10 anos. Um relacionamento abusivo que ela conseguiu denunciar e se libertar. Hoje, ela ajuda outras vítimas a quebrar este ciclo. Elas chegam para mim numa situação de realmente muito medo, que é o fator predominante no momento. Elas recuam, até tem alguns momentos que elas recuam, elas fazem a denúncia, elas chegam até mim e depois elas dizem, não, está tudo bem. Essa fase é a fase da lua de mel, é quando tem a explosão, tem aquele momento de violência física e quando o parceiro está bom, está na lua de mel, está tranquilo. E lembrando que no ciclo da violência doméstica existe a violência física, a violência patrimonial, a violência psicológica, que essa infelizmente é muito invisibilizada, a moral e a sexual. Então, quando a mulher está presa nesses tipos de violência, ela precisa saber identificar, para que ela também possa se encorajar a fazer a denúncia. O Agosto Lilás desperta para a importância de denunciar e romper o ciclo de abusos e mostra que a mulher tem uma rede de apoio que pode contar. E a Viviane explica que a partir do dia 21, as vítimas vão ter uma nova ferramenta no combate à violência. O projeto OAB por Elas vai oferecer atendimentos jurídicos de graça. Informações jurídicas, como a pessoa pode procurar outros órgãos, aonde ir, né? E a gente vai estar lá fazendo esse serviço totalmente gratuito toda segunda-feira, inicialmente. No Agosto Lilás a gente precisa falar mais de amor, a gente precisa dizer o quanto a gente ama o próximo, mesmo que ele não seja tão próximo assim. Nós temos vividos aí tempos difíceis, de muita violência, as pessoas estão muito sem paciência, né? Qualquer coisa a pessoa já parte mesmo para a violência, principalmente a física. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.